A festa da Padroeira dos Parintinenses começou nesta segunda-feira e segue até o dia 16. Este ano não haverá missas com a presença de público, nem o tradicional arraial. Tudo será pela internet e pelas rádios da cidade. A devoção de Nossa Senhora do Carmo tem o seu ponto inicial no dia 6 de julho, início da festa, com a tradicional salva de fogos ao meio-dia, próximo à Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Este ano as restrições de saúde vão fazer as coisas serem bem diferentes. Com as graças de Nossa Senhora nós vamos conseguir adquirir o nosso objetivo, que é trazer a população sem danificar, sem trazer maiores consequências. O evento este ano será abarcado por uma corrente de solidariedade. Materiais de higiene serão doados ao Hospital Padre Colombo. Alimentos não perecíveis serão convertidos em cestas básicas e distribuídos entre a população carente.